Tchau. Até a próxima. Eu nunca vi uma pessoa que vem pro projeto desse negócio ser gravada. Ai, como vai feliz, embora essa nojenta. Até a próxima, esquisita. Olha. As bolinhas dela rosa, cabelo, você jogar em meio do papo com você. Vai. Até a próxima. Até a próxima, tempo. Tempo. Tempo, arrasou, desde aqui quase quando? Seis meses. Duvido. Seis meses, no máximo vai ser dois. Quando o povo pedir demais, eu faço. Então, próxima semana, né? Deus me livre. Não, é muito doido. E São João, vai ter? Não, vou viajar. Vou pro verão europeu. Viajei de nada. Não vou fazer nada. Vou ficar num verão daqui, no Brasil. Ixi, que horror. Até a próxima, hein? É, com fé em Deus. A feira, né, que sobrou. Certeza. Vou pegar umas bebidinhas lá pra São João. Por que não pegou, mulher? Não foi. Corre, vai buscar. Dá sempre. Dá. Sempre dá. Eu amo que você não tem apego a nada, amigo. Você dá tudo, assim. Eu só tenho apego a meu pau, que me faz gozar. Não, eu achei que tem mesmo, né, querido? Maravilhoso. É não, meus filhos? E aí? Como é que foi que vocês pegam isso? Cadê o Bob? Cadê o Bob? A minha experiência foi? Bob. Bob Estrela. O Bob está aí também? Não. Amigo, a Bidias nunca tá, tá bom? É, nunca tá. Nunca tá. Nunca tá. De 10 dias ele dormiu aqui doido. É, por isso que ele vai ter que sair. Esse ciclo também pra ele se fechou. Ele vai fazer a apresentação dele aqui, da Amin House. É, amigo, só ciclos se abrem, ciclos se fecham, né? A gente tem que entender quando não dá mais pra gente. Não é verdade? Não é verdade. Oi, pra mim não, então. Tô brincando, eu amei sua participação dessa. Eu ri muito com você. Gostaram, fizeram amizade com ela, não tá? Não, é a Thaís. É, ela é uma piada. Eu precisava disso. Precisava, né? Muito. E tem mãe pomba, hein? Também, maravilhoso. O jeitinho deles, né? Chegaram chorando, né? Pedindo pra ir embora. Foi. Por quê? Porque a gente teve aquele desencontro de ideias com o Buca do Guimarães. Mas aquilo foi bobo, gente. Foi. Mas só que os fanclubes não entenderam, aí começaram a atacar a gente. Aí a gente percebeu que a vibe não tava ornando. Aí a gente pediu, não foi? Ficamos arrasados. Ficamos arrasados. Eu nunca fiquei tão mal na minha vida pra ficar naquele jeito. Por quê? Mas por que foi o estresse? Foi do nada. Foi de bucas, bebê, eu tava cachaçado, foi? Eu escolhi a boa, todo mundo até a mim. É normal. A gente não tá acostumado. A gente não tá acostumado a ver esse lado do Lucas, né? Ah, pronto. Aí. Até a... Isso foi até pra mim. Até eu que ia embora naquele dia. Tão bem-vindos. Sua família tem essas coisas, não tem? Tchau, seu beijo. Não, o Lucas quando bebe eu fujo. Eu fujo. Ele lembra daquela briga de 10 anos atrás. Joga na casa. Joga. E a gente... Não. Vocês não tá sentindo a minha vibe. A vibe sou eu. Certo? Então... Mas você não fazia seus conteúdos? Não, porque a gente não tava legal, gente. Amiga, mas eu cheguei a falar pra você. Não, não é... Eu não gravei. Grava instante porque você lá queimou no segundo dia. Ok. Então, assim... Então, é o que vai ser o que vai ser o que vai ser o conteúdo de ninguém. Eles queriam colab. Não, não é só colab, não. Não, não é colab. Não, não é colab. Então, a gente não quer colab pra você. Não, mas eu vou ter que bloquear as coisas. Não, mas eu vou ter que bloquear as coisas. Eu não quero do que você quer fazer. Às vezes a gente não acha legal e tá tudo bem. Pronto. E foi isso, gente. Então, foi isso. Isso logo nos primeiros dias. Você falou que queria fazer uma paródia hoje. Eu falei aqui pra você. Vamos fazer. Vamos fazer. E chamei cinco, seis, sete, oito, dez vezes lá na piscina. Vamos fazer, vamos fazer. E não fizeram. Mas você não chamou pra nada, não. Não, Bob. Você é maravilhoso. Mas a gente chamou lá porque foram eles que criaram a paródia. Mas o que eu disse a piscina que a gente... Como foi a convivência de vocês nessa casa? Me conta. Eu tô falando aqui que eu me debi de todo mundo. Foi a primeira vez que eu brinquei com o Cláudia. E ela falou que não foi só porque a gente tava distante. Porque, realmente, eu tô diferente. Tô muito vibe, paz. Eu soube que eles estavam falando de algumas pessoas aqui, inclusive, de mim. Mas em nenhum momento eu cheguei pra perguntar ou pra obrigar. Porque eles fiz mais sobre vocês. Teve isso. Teve, não. Mas aí eu tô falando agora nem assim pra aparecer, nem pra ele filmar. Porque eu tava vendo que tava nem filmando. A mulher, a gente não falou nessa casa. A gente tava aparecendo os nomes. A única coisa que vocês falaram, que a gente tava conversando, que vocês falaram, tipo, deles, que o Bubu, a Grace e a Cláudia eram bloqueadores de conteúdo. Porque, tipo, assim, eles queriam fazer de vocês. Ah, mas é... Sim, por que é bloqueador de conteúdo? A gente dava ideia e dizia, ah, ele não vai gostar. Era assim, mas você grava, meu amor. Mas a gente dava. Tipo, a gente passou hoje em dia pedindo pra poder... O Bubu, você bloqueou o conteúdo. Mas, ó, eu soube que vocês falaram isso de mim, que eu bloqueei o conteúdo de vocês. E, na verdade, eu não bloqueei. Eu bloqueei o desespero. Sim, foi isso. Então, porque nem histórias vocês gravavam. A gente não gravou histórias. Porque a gente falou na piscina que a gente ia gravar. É o seguinte, deixa eu dizer, Timão. Mas foi? Pronto, é sobre isso. Eu me sinto pressionado. É uma pressão. Eu me sinto pressionado a criar conteúdo com eles. Eu, assim, eu amei. Não sou obrigada. Eu amei mesmo conviver com vocês. Eu acho que daqui eu fui a pessoa que ficou mais próxima de vocês. Porque até você falou que me achava beixa e mudou. Não foi sobre mim, que eu sou uma pessoa legal. Mas, assim, eu, às vezes, me sentia, assim, impressionada. Na piscina, eu queria muito gravar. Inclusive, fui eu que falei com o Bubu ontem. A gente precisa gravar essa paródia. Já que a gente não gravou no palco. Porque você não estava perto, amigo. Mas, na hora, a gente chama todo mundo. Por exemplo, quando a gente estava fazendo a paródia, vocês não estavam. Mas a gente chamou todo mundo pra ensaiar. Pelo amor de Deus, o que é fake é fake. O que é real é real. Você está colocando essa maratonia aqui agora. Pelo amor de Deus. Você chegou pra gente e falou pessoalmente. Pois é, tipo, porque assinou ela pelas faixas. E não foi um comentário tão vazio. A gente teria resolvido. E foi um comentário tão vazio, mas tudo bem. Mas foi um comentário tão vazio. Eu fiz, inclusive, pra Thay esse comentário. E você também falou, você concordou. Eu não concordo. Você balanceou a cabecinha concordando. Por isso, acho que é assim. Você dá vibe pra gente poder comentar uma coisa. E depois você vai lá. E você faz todo o armazém. Não, o que você fala, você tem que bater no peito e dizer que falou. Eu falei, gata. Você falou assim, amigo, quando a gente quer fazer um conteúdo, eu coloquei meu celular na árvore pendurado e fiz o meu vídeo sozinha. Não, amor, não foi isso. Eu falei pra você isso quando a gente conversou sobre isso. A casa tinha um contexto. A casa tinha um contexto, certo? Quando a gente chegou aqui, chegou todo mundo dizendo que ia fazer várias e um mil coisas. Pronto, eu falei assim. Meu amor, ele liberou meu celular. Aí eu fui e falei assim. Eu comecei a dar ideias. Eu comecei a dar ideias. Quando a gente dava ideias, vocês iam lá e diziam que não. Porque, ah, ele não vai gostar. Ah, tá bom. Não foi assim. Amigo, você disse bem assim. Se juntem pra se vingar da casa. Não foi? Você não disse? Da hora que você falou isso, de meia e meia hora, ele chegava. E aí? Que horas a gente vai lá? E aí? Mas não foi o que você pediu? Há quase 20 anos, eu não ia ficar mandando pra ele vídeo toda hora, enchendo o saco dele, que ele tinha 60 pessoas. Calma, Cláudia. Tá gritando. Tá gritando. Não, gente, porque, pelo amor de Deus, eu grito, eu me exalto. Mas foi só isso. Foi a nossa impressão. Mas se a gente passou a impressão errada, não tenho, assim, a dificuldade de pedir desculpas. Mas foi sim. A gente queria fazer conteúdo pra poder gerar o entretenimento da Baia. Porém, vi e percebi que não tava na vibe. E eu parei. E eu parei. Aí hoje, quando a gente fez a... Quando vocês fizeram a paródia mostrada pra gente, eu falei. Gente, que massa. Fui lá, contribuí nos ensaios. Aí hoje, pela manhã, eu olhei pra Graça e falei assim. Graça, vamos gravar a paródia pro Réus? Pra gente poder mostrar a mensagem que a gente queria. Aí eu fui, insisti, porque eu queria fazer aquilo. Mas a gente vai gravar. Eu queria. Mas foi só isso. E aí, por então... Então, nesse vai gravar que eu fiz o comentário com a Thay. E eu entendo que você tava aqui e você precisava criar conteúdo. Mas, meu amor, você não criava os seus? Não, a gente se estoura me cobrando dos meus. Ah, óbvio. Porque você tá me cobrando que eu não fiz com você. Não, 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 não. Não, eu tô comentando de uma... O que aconteceu aqui muito foi o seguinte. Tava todo mundo quieto aqui. Cada um no seu lugar. Quando eu percebi que você tava chegando... Aí eu tava lá na... Você sabe que eu não me jogo em frente de câmera do jeito nenhum. Não é da minha personalidade. Se você estiver gravando ali, eu estiver aqui... Eu fico exatamente aqui. Eu não vou fazer assim pra parecer. Porque eu não vou fazer. Aí o que que acontece? Quando você ligava essa sua luz... Aí, de repente, quando eu vejo, tem três pessoas atrás. Aí se pendurando na cadeira. Aí ficando na frente dos outros. Aí não sei o quê. Gente, eu já falei isso minha vez. Eu já tô falando de forma geral. Eu não faço isso. Eu tenho a minha personalidade. Que é mais reservada. Apesar de ser muito extrovertida. Eu não sou invasiva. Você que me conhece há muitos anos. Eu sou uma pessoa invasiva? Não. Não sou, gente. Eu não sou. Então, quando vocês iam dar ideia de não sei o quê, não sei o quê... Eu achava que eu não ia mandar pra ele aquilo. Vocês têm 50 mil reais. Você foi o líder daqui. E vocês vão ter que decidir como você vai dividir isso. Você é a pessoa que vai dividir. Você pode ficar com o dinheiro todo pra você. Você pode dividir em partes iguais. Você pode doar. Você pode fazer qualquer coisa. Então, você tem 10 minutos. E aqui na minha frente, como você vai dividir isso. Inclusive, como o próprio abdício. Porque o meu menino de estande fez parte. Eu ia pegar aí atrás. É, às vezes é por isso que eu não posso tirar. Entendeu, amigo? Voltou. Você foi eliminado e acabou de voltar. É, você acabou de voltar. É babado. Ela entrega muito. Ela entrega muito. Essa nojenta. E eu acho sim que ela... Olha, já mudando de escuta. Eu acho sim que ela merece mais espaço. Sim. Porque ela é muito boa, essa vaca. Gente, ela é artista. Ih, não chega drogada igual. Então, da próxima, venham mais tranquilos. Está tudo certo. Está tudo bem. Relaxa mais. Entendeu? Não tem problema. Saem gente convivendo com gente. Aqui ou em qualquer lugar. Certo? Então, você também suaviza mais o olhar. Deixe expectativas. Esqueça as expectativas. Só vivam. Como se vocês quiserem olhar na farofa da GK. Aquele humor. Aquele alegria. Mas a energia tem que vir junto. Entendeu? Tudo vinha. E está tudo bem. Mas vocês não sentem que vocês são pessoas ruins, não. Eu acho que é só... São não. Eles não são ruins, Carlinhos. Eu disse, eu convivi muito com os dois. E para mim, não falaram mal de ninguém. E esse comentário é muito bobo também. Esse empercílio foi o único que teve. Foi o único que teve. E eu não sabia que estava conduído assim, entendeu? Foi o único empercílio que teve. E foi algo que me incomodou e eu fiquei guardado. Mas isso não quer dizer do caráter deles dois, não. Não, eles são ótimos. Pelo contrário. São as primeiras pessoas a ajudarem dentro de casa. Para de... Para de... Para essa coisa de cobrando. Esqueça isso, gente. Vai ter show daqui a pouco? Uhum. Aí hoje vai ter algumas coisas. Hoje ainda aqui, tá? Ah, é? É, vai ter algumas coisas. Estavam montando alguma coisa. Ai, meu Deus. Não vai ter jogo da discórdia. Porque essa temporada não é necessária. Teve aqui essa convivência. Eu deixei vocês falarem, ok? Acho sim que é mais difícil para vocês. Porque vocês entraram em uma barca já muito pronta. Então, não acho que vocês sejam pessoas ruins. Não acho. Não acho. Não são, não. Não acho. Acho que vocês devem ter, sim, mais paciência. Acho sim. Entendeu? Acho que vocês também devem relaxar um pouco mais. O que eu disse a vocês desde o começo? Relaxa. Essa temporada é para vocês relaxarem. Tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Entendeu? As próximas provavelmente vai ser também parecida. O foco desse projeto mudou muito. É para fazer sorrir. Uma briguinha com os outros. Debate. Vai ter. Mas não é o foco principal. Esquece isso. Eles se preocupam demais com o povo de fora. Relaxa. Eles têm que entender que vocês são humanos iguais a eles. Para. Esqueça esse negócio de cobrança. Entendeu? Vão viver. Moral da história. 50 mil foi para essa casa aqui. E aí, como é que você... Hã? Não. Quem descansa aí? Ih, tá achando pouco tudo que eu já dei aqui. Vaca, véia. Vai. Como é que você vai dividir esse 50 mil? Eu poderia só dizer que vou dividir em partes iguais, mas sinceramente eu não vou. Não vou dividir em partes iguais. Primeiro porque eu sei tudo que eu fiz, desde que foi me colocado como líder. Se faltava água aqui dentro, era eu que resolvia. E se precisava organizar a limpeza, era eu que resolvia. Eu lavei o banheiro duas vezes por dia. Eu sei que todo mundo ajudou aqui. Mas eu também tenho que dar o meu mérito. E também sei quem ajudou menos, quem ajudou mais. Então, eu vou dividir da seguinte forma. Eu vou dividir da seguinte forma. Pra Calda e Helena, eu vou dar 7 mil reais. Ah, lá. Obrigada. Vai ser 7 mil reais pra Calda e Helena. Pra Thay, eu vou dar 5 mil reais. Obrigada. Pro Bob, 5 mil reais. Pra Grace, 5 mil. Pro Timão e o Pumba, 5 mil pra cada também. Pra Gilzona, 5 mil. Sobrou quanto? Deixa eu pensar. Deixa eu fazer as contas. Pera aí. 10, 17. 17. 27. É... Sei não. 27 mil. Pera aí. 20, 37. Vai passando. Sobrou... Tem obdias aí. Calma. Sobrou 13 mil. Põe. Vou dar 3 mil reais, obdias. E eu vou ficar com 10 mil. Não, não, não que você mereça mais ou menos. Eu vou falar exatamente agora porque o menor valor foi pro Abdias. Isso não tem... É zero pessoal. Adoro o Abdias. A gente tá vendo aqui o artista que ele é. E isso é algo que eu valorizo muito porque eu também sou um artista. Mas é sobre convivência e sobre troca aqui dentro. Não tivemos, apesar da gente se conhecer. Eu sou amigo da Cláudia há mais de 20 anos e eu tive uma troca com ela aqui dentro que eu não tive lá fora. Com a Thay, com os meninos, independente de qualquer coisa. Mas realmente, as vezes que o Abdias estava aqui, ele estava aqui fora com o cigarro e com o celular. E não teve troca e não ajudou absolutamente. E o tempo todo perguntando a você, preciso de alguma coisa? Preciso. Quer que eu faça alguma coisa? E você dizia, tá tudo bem? Não. Você nunca falou pra mim nada. Nada, pelo contrário. Eu dizia, preciso de alguma coisa? Quer que eu faça alguma coisa? Você dizia, não, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Em nenhum momento. É o quê? Você nunca me perguntou. Amigo, você não perguntou pra você que é alguma coisa. Você me avisava que ia sair. Você é um mentiroso porque eu disse aqui. Se alguém...